Música Estamos de volta, o bem melhor em nova temporada pela Europa. Novos roteiros, vamos conhecer juntos as cidades de Veneza. Uma breve visita à cidade de Roma. Nápoles e suas deliciosas receitas. Vamos conhecer a cidade de Sorrento, a coqueluche da Costa Malfitana. E mais no final, chegaremos à deslumbrante cidade de Paris. Embarque com a gente nesta saborosa, romântica e emocionante viagem. Desembarcamos em Roma. Uma das cidades mais antigas do mundo. Fundada do ano 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. Música Roma é o centro do catolicismo mundial. Sua história é tão forte a ponto de abraçar toda a civilização europeia. Bom, continuar a nossa caminhada, né? Agora estamos aqui na Via Ápia. Vamos continuar. Estou chegando num lugar bacana agora para mostrar para vocês aqui. Essa avenida é grande, tem um comércio bem legal assim. São várias lojas, né? De roupas. Ali atrás o McDonald's, como eu falei, né? E agora a gente está chegando num portal bem bacana. Eu não estou reconhecendo o que que é, mas já vou mostrar para você. Música Ah, essa é a Piera San Giovanni. A Porta San Giovanni. Com as paredes ao lado, que são as muralhas aurelianas. Muito antiga. E cerca um todo o centro histórico de Roma. Música Eu quero dar uma dica especial de hotelaria aqui na cidade de Roma. É, eu bem melhor, vocês me dão muito bem. Sabe aonde? No Damiani e Sister Guest House. Gente, um lugar bem confortável. Um café da manhã bem gostoso ali. Um, quase que der um self-service para você logo cedinho. Um abraço especial para a Eleonora. Também para o Emanuele. Liliane, lá do Guest House. Damiani e Sister. Essa é a dica do Flávio Junior, aqui no programa Bem Melhor. Especial Itália. Música 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 Bom pessoal, chegamos agora aqui então. Estamos no centro de Roma, na estação de trem. O que a gente vai fazer? Pegar um trem agora, no sentido Laurentina, e descer na segunda ou terceira estação, que é a estação do Colosseu. Vamos com a gente? Vamos acompanhar o Bem Melhor aqui no centro de Roma. Música Chegamos ao Coliseu. É, o Colosseu. Gente, aqui está muito cheio. São quase 10 horas da noite. Aí o Coliseu está lotado. Mas também, né? Com essa imagem maravilhosa, que nos remete a momentos fascinantes da história. Música 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 Agora dá uma paradinha, né? Para fazer uma refeição rápida. 25 minutos, né? Antes da gente chegar diretamente lá em Veneza. Vamos abastecer. Música Chegar na linda, maravilhosa e romântica Veneza. Olha só, agora são 8 e meia da noite. Música Está muito bacana essa imagem, né? Vamos lá! Amanhã tem bastante trabalho aqui, então direto de Veneza. Música 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 Bom Giorno! Bom Giorno! Olha, acordar aqui em Veneza realmente é um sonho, né? É um sonho quando você chega de noite, né? E é um sonho quando você acorda. Olha aqui, ó. Esse movimento das gôndolas batendo nessa água. Lá no fundo, né? Uma paisagem incrível, né? Agora vamos até a Piazza San Marco. Você tem toda razão, Flávio Júnior. Dormir em Veneza deve ser muito especial. Mas acordar em Veneza faz toda a diferença, não é mesmo? Bom, começar mais um dia, né? Tomando um cappuccino. Gente, o cappuccino, como você sabe aqui na Itália, é o café com leite expresso. Gente, tá muito quente aqui em Veneza. Agora eu vou te mostrar a famosa, exuberante, a imagem fantástica da Ponte Rialto. Vamos conhecer? Vem comigo! Você só vai precisar de uma noite e um dia para conhecer boa parte de Veneza. O principal, não é mesmo? E não deixe de degustar uma deliciosa massa ou pizza às margens do canal de Veneza. Vamos comer, vamos alimentar esse visual aqui bem legal. Aqui, direto de Veneza. Vamos manjar! Olha só o que eu vou mostrar para você agora. Estamos chegando. Olha que bacana onde a gente vai entrar. Gente, muito legal! Tem coisas que a gente tem que registrar, né? Pessoal, olha que lindo! Este aqui é o Palácio Contarini Porta de Ferro. É o hotel onde nós ficamos aqui em Veneza. Olha que lindo, gente! É um hotel de época, tá? Na verdade, é um palácio de uma família nobre aqui da Itália. Olha que maravilhoso, gente! Cada detalhe, né? Maravilhoso! Ficamos assim, de queixo caído, né? Pela beleza desse lugar. Surreal, né? Beautiful! Tchau! 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 aqui do Bem Melhor, eu estou com a Raquel Abad, ela que é design de interiores, é isso mesmo, Raquel? É isso mesmo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu queria que você passasse para o pessoal de casa, qual vai ser a receita hoje aqui no programa Bem Melhor? Bom, vai ser um brownie maravilhoso, super cremoso, diferente, fantástico, pelo menos é o que todo mundo fala. E a pessoa que está em casa, que assiste agora o programa, consegue fazer isso em casa, é tranquilo? Nossa, tranquilo, muito fácil, é só ter um pouquinho de sensibilidade na cozinha, até os rapazes fazem. Até os rapazes, olha gente, é uma sobremesa gostosa, o brownie todo mundo gosta, não tem quem fala, ah, eu não gosto de brownie. E é uma sobremesa muito especial para você receber uma visita, sabe aquele casal de amigos, ou quem sabe você aí maridão, quer surpreender a esposa, então aprenda. O brownie com certeza é uma ótima sobremesa. O que a gente vai usar para essa receita tão saborosa, Raquel? Bom, são coisas simples, trigo, açúcar, ovos, chocolate meio amargo picado, junto com manteiga picada, que depois a gente vai derreter, castanha do Pará e cacau 100%. 100% de cacau. Vale lembrar que esse quadro Flávio Júnior na sua casa está sendo gravado aqui na Praia de Cabeçudas, na cidade de Itajaí. E você que nos assiste nesse momento, pode também participar do programa. Manda aí o teu e-mail, né, manda, olha, meu nome é tal, eu quero participar, eu tenho uma receita bem gostosa, assim como a Raquel também está apresentando hoje no programa. Manda um e-mail para o Flávio Júnior, está aqui no seu, no vídeo. Prepare, né, é uma receita bem gostosa que a gente vai aí na tua casa gravar também com você. Vamos preparar? Vamos lá. Bom, então começamos assim, é, a gente primeiro derrete o cacau. Tá. Olha lá, derreteu já então o chocolate e a manteiga. Se tiver muita prática para fazer no micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, é mais aconselhável até. A gente pega o fuê, vai mexendo até derreter todo o chocolate. Isso aqui tem que ficar assim, uma textura bem cremosa. Raquel, enquanto você está mexendo aí, conta um pouquinho para a gente. Design de interiores, começou com esse hobby aí da gastronomia, requintada, né, saborosa. Continua sendo hobby ou você já está atuando aí nesse novo segmento? Olha, Flávio, começou como hobby. Na verdade, eu fiz gastronomia, hotelaria, mas eu sempre tive bastante interesse pela cozinha. E aí, à medida que eu ia fazendo, testando as receitas no curso, ia acrescentando um detalhezinho a mais, um aqui, outro ali, ia dando para os amigos provarem. Aí, depois que um provou, o outro também queria, e aí começaram as encomendas. E aí, foi super bacana. Quando eu vi, de repente, já estava trabalhando com isso, não tinha mais tempo para nada. Que bacana, né? Ouviu o sotaque dela? Carioca, né? Morou no Rio ou é carioca mesmo? Não, morei no Rio, 16 anos. Olha, já está bem misturadinho, né? Tem que ficar nesse ponto aqui, né? Tudo misturado. Bacana. E agora? Misturado, a gente deixa aqui de lado. Pega o açúcar, sete ovos. Colocamos aqui dentro. Clara e gema. É, ovos inteiros. Agora, a gente mexe isso aqui até virar um creme também. Está um ventinho tão gostoso aqui. Essa praia de cabeçudas é um cantinho aqui, né? É um cantinho do paraíso. É, agradável demais, né? Fresquinho, tranquilo. Quero mandar um abraço a todo o povo aqui da cidade de Itajaí, que acompanha o programa Bem Melhor, né? Que participa também aí, mandando esses e-mails, né? Estamos aí nas redes sociais, no Facebook. Está aí no seu vídeo. Pode também estar adicionando. O que você achou da receita? Tem alguma sugestão? Participe com a gente, hein? Aqui é rapidinho esse prato, né? É, rapidinho. O brownie, o bom é que não precisa de batedeira. Você pode fazer a mão rapidinho, não precisa mexer muito. Claro, tem que ter uma integração, né? Os ingredientes precisam ficar bem homogêneos. Mas é basicamente isso, tá? Aí... É uma prática já, né? Não precisa de batedeira. Não, claro que não. Bom, tem gente que usa, né? Sem problema nenhum. A massa fica mais alta, mas isso não vai interferir em nada no sabor, não. Na realidade, o brownie a gente não bate muito. É uma coisinha assim, rápida, né? É uma questão de sensibilidade também, né? Ficou bem cremoso. Está tudo incorporado, açúcar e os ovos. Bom, agora aqui, misturar o chocolate com a manteiga. Essa maravilha toda. Chocolate é meio amargo, né? Chocolate meio amargo, sempre. É porque ele dá um gostinho diferente, né? E não fica muito doce, não fica enjoativo. A intenção mesmo é que isso aqui fique com uma textura de petit gâteau. Esse é o diferencial do meu brownie. Por falar em meu brownie, né? A aceitação desse brownie aqui da Raquel é muito grande, gente. Aliás, respondendo, Rubão, vem comigo aqui. Respondendo as questões do Facebook, você que escreve aí, poxa, como é difícil, né, Flávio, gravar essas receitas. Gente, é difícil sim, porque olha, o Rubão está atrás aí, né? É difícil, né, Rubens? A gente sentir esse cheirinho gostoso em cada programa, né? A gente sentir esse aroma gostoso dentro do apartamento aqui da Raquel e depois não provar, né? A gente não pode provar, infelizmente, mas vamos continuar com a receita. Então, dando continuidade aqui, agora a gente acrescenta o trigo. O trigo tem que ser peneirado, tá? Já deixei ele preparado aqui, é muito importante. Né? Nessa mistura de ovos, manteiga e cacau. Ficando encorpado, hein? Vai, vai ficar bem mais. E agora a gente mexe delicadamente, né, incorporando o trigo. Não precisa bater, não. É só até ele ficar totalmente misturado. Levanta o som aí, DJ. Enquanto a Raquel está mexendo aqui esse delicioso brownie. Olha, tudo incorporado, bonito. Aí fica essa massa aqui fantástica, linda. Dá até vontade de comer, né? Estou morrendo de vontade. Pois é, mas você vai comer ela quentinha. Agora a gente derrama aqui na forma, que eu coloquei papel manteiga. Quem preferir pode só untar. Eu prefiro papel manteiga porque facilita, não deixa grudar, mas fácil desinformar. A gente derrama essa maravilha toda aqui dentro. Quem que vai raspar a panela no final? Bom, você pode escolher. Eu já vi, né, você está querendo, mas aqui não vai sobrar nada. Eu não costumo deixar nadinha disso. Aqui é maravilhoso, muito precioso. Aqui você conseguiu me pegar nessa, porque olha, é uma das minhas sobremesas favoritas, gente. Olha que delícia. Isso aqui vai ficar melhor ainda. Bom, tudo aqui. Vai para o forno? Agora não. A gente vai colocar... É opcional. Eu gosto de colocar castanha do Pará. A gente põe o rilho aqui um pouquinho, castanha do Pará. Ou nozes, ou amêndoas, o que você preferir, né? Tem pessoas que não gostam disso, brownie mesmo, não leva. Esse aqui é um diferencial, né? Dá um gostinho mais interessante, bem picadinho. Fica bem bacana. Agora vai para o forno. Vai para o forno? Então vamos fazer o seguinte, gente. Enquanto a Raquel vai colocar essa delícia no forno, eu vou chamar um bloco agora para a gente falar sobre gastronomia oriental. Gente, uma delícia. E você não pode perder. Raquel, olha, já saiu esse prato bem gostoso aqui. Gente, fazer um brownie em casa para servir a tua visita é muito especial, né? E ainda mais saboroso, né, Raquel? Nossa, muito quentinho, feito na hora, com a caldinha. Caldinha de brigadeiro aí. Hum, que tal. E temos a opção também de colocar um sorvete de creme, né? O sorvete de creme é aquele tradicional, né? Todo mundo pensa no brownie com sorvete de creme. Eu acho interessante este brownie, quentinho, molinho, sem o sorvete. Porque daí você sente melhor o gostinho do cacau. Que bacana. Gente, antes de provar essa delícia de sobremesa, Raquel, as pessoas que nos assistem agora, em todo o estado de Santa Catarina, né? Que estiver aí, né? Poxa, Flávio, eu quero provar essa delícia. Você comeu ali, né? Parece que estava tão gostoso. O pessoal pode te ligar. Você prepara o pessoal aí? Claro, preparo. Eu tenho até uns clientes especiais, super bacanas. Eles fazem umas encomendas, assim, para fazer jantares nas casas deles. E me pedem, Raquel, você pode preparar 10, você pode preparar 15. E é isso. Está vendo só? De um hobby, uma bela, deliciosa profissão, né? Vou provar. Posso provar? Vou te pedir, então, uma gentileza. Gente, dá licença um pouquinho. Você segura o microfone? Claro. Vou pegar o garfinho. Rubão, vamos pegar de pertinho aqui, Rubão? Ai, meu Deus. Essa parte aqui é a mais difícil. Com licença. Fantástico. Gente, muito bom. E que achei interessante, que não é uma sobremesa tão doce, né? Não é tão enjoativa. Não é para ser essa a intenção do Brownie. E não ser doce. É diferente. É um bolo cremoso. Uma textura petit gâteau. Muito bom, petit gâteau. Raquel, vamos fazer o seguinte, então. As pessoas que nos assistem agora, que querem fazer uma encomenda. Te peguei aí, né? De calça curta agora. Eu quero divulgar o teu trabalho, então, para todo o estado. Vamos fazer uma encomenda com a Raquel. Qual que é o telefone de contato? Bom, é 8867-6662. 47? 47. 8867-6662. É muito bom. Gostou? E você pode participar do programa Bem Melhor, mandando a tua sugestão. Flávio, eu tenho uma receita tão gostosa. Olha, a minha família ama. Quando eu trago aí alguns convidados em casa, todo mundo fala, poxa, você tem que cozinhar lá no programa do Flávio Júnior. Então, venha cozinhar com a gente. Manda a tua receita. Passa um e-mail para o Flávio Júnior. Passa aquela receita bem gostosa que você tem aí, né? Na sua caderneta e venha cozinhar com a gente. Igual Raquel Abade, aqui na cidade de Itajaí, na Praia de Cabeçudas. Raquel, eu te agradeço. Está aberto as portas da sua casa. Bem legal. Muito bom. Com uma receita deliciosa. E eu fecho, então, com mais um pedacinho. Pode ser? Eu te agradeço. Claro. Fique à vontade. Fique à vontade. Chegamos em Paris, como eu passei no último vídeo. Agora estamos aqui no Museu do Louvre. Gente, com certeza, né? Um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Paris. Mas olha que lindo. Vou fazer uma panorâmica aqui. Olha que bacana. Lá no fundo, bem ao fundo, a gente consegue avistar a torre, né? Olha esse castelo aqui, que maravilha. Que imponência, né? É. Esse é o Museu do Louvre. Vamos circular um pouquinho mais para poder mostrar para vocês. É isso mesmo, Flávio Júnior. É o maior museu de arte do mundo. E um dos mais visitados, como você disse. Só em 2017, o Museu do Louvre foi o museu de arte mais visitado do planeta, recebendo mais de 8 milhões de visitantes. O museu está localizado no Palácio do Louvre, originalmente construído como uma fortaleza no final do século XII, sob o reinado de Felipe II. Estamos agora na estação de Vamps, aqui em Paris, e vamos direto agora conhecer então a Torre Fé, e talvez também o Arco de Triunfo. Vamos acompanhar, vamos lá. Acabamos de chegar, hein? Olha lá atrás, aqui nas costas, a torre, a famosa Torre da Cidade Lourdes. Ah, que maravilha. Que sonho, não é verdade? Vamos acompanhar até um pouquinho essas fotos maravilhosas, imagens, aqui direto de Paris, da Torre Eiffel. E depois dos roteiros turísticos, nada melhor do que rodar pelas ruas de Paris. No final de tarde, aquela paradinha para o happy hour, não é mesmo? Provar das delícias de Paris. Carnes nobres, peixes, um bom vinho. E as compras? Ah, e o que dizer dessa galeria Lafayette, Flávio Júnior? É de enlouquecer as melhores marcas num só lugar, realmente um lugar fascinante. Estamos agora na avenida mais famosa da França, Champs-Élysées. Aqui a calçada, esse restaurante, você vai encontrar, né, a variedade aí de gastronomia dos Estados Unidos, bacana, né? O domingo está bem cheio, Champs-Élysées. Chegamos agora aqui na avenida mais famosa da França, a Champs-Élysées. Está lembrado agora na Copa do Mundo, né? A França ganhou aquela bagunça toda, aquela festa. É aqui atrás, olha que bacana. Lá no fundo você encontra o Arco de Triunfo. Olha, é muito legal, hein? Essa é uma avenida que tem movimento todos os dias. Desde domingo a domingo, uma cidade cheia. Escritório de dia de semana, né? O pessoal se alimenta, vários restaurantes. Você consegue ver aqui atrás, né? Restaurantes, muito bacana, né? Muito legal, Champs-Élysées, aqui em Paris. Isso aqui é tudo muito lindo, né? Dá uma paradinha agora aqui no Starbucks, aqui em Paris, para um cafezinho, talvez um café gelado que está muito quente aqui. Tá bom? Vamos curtir um pouquinho, né? Dá uma parada para o descanso. Agora chegamos à ópera Palácio Garnier. Shows, grandes apresentações, foram feitas aqui para a realeza, para a dobreza. Imagina só, né? Um local como esse recebendo mais alta realeza da França. Gente, lugar maravilhoso, impactante. Você pode perceber, né? Que imagens fantásticas. Imagens fantásticas, né? Aqui, nas minhas costas, então, a gente saiu agora do Museu do Louvre. Olha o que eu tenho para mostrar para você. Olha quem está aqui atrás, o Rio Sena. Essa ponte maravilhosa, né? Aqui também, a minha esquerda, conhecida como a Casa da Moeda, né? Onde era feita ali a impressão das moedas. Gente, esse lugar é maravilhoso. Olha só. Circulação de barcos, né? Mais uma panorâmica aqui. Então, em cima da ponte, em cima do Rio Sena. Lindo, lindo! Lindo, lindo! Com quase um milhão de habitantes, Nápoles é a terceira cidade mais populosa da Itália, depois de Roma e Milão. Reúne as principais características do sul da Itália. Boa comida, belezas naturais, clima ameno e muito calor humano. É uma das cidades mais antigas da Europa e uma das cidades portuárias mais importantes do Mediterrâneo. Destaca-se pela sua arquitetura e arte, representadas pelas fortalezas, igrejas e imponentes castelos. Nápoles é considerada a capital da costa amalfitana. Ah, lugares maravilhosos! Um roteiro incrível! Nápoles é a terra da pizza. Ir a Nápoles não comer uma pizza é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. Ou ir a Milão e não ver o Duomo. A gente está saindo agora da cidade de Nápoles, pegando um trem em direção a Sorrento. É, cidade de Sorrento linda, maravilhosa! Agora o trem, o trajeto mais ou menos é de uma hora, tá? Calor aqui, passagem de trem bem bacana, 3 euros por pessoa. Vamos para Sorrento, depois a gente chega lá, eu faço um vídeo logo na chegada, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais de calor hoje, quase aí 40 graus. Sorrento é a porta de entrada para a costa amalfitana, localizada na extremidade sul da Baía de Nápoles. É uma cidade pequena, aconchegante e muito linda. Sabe aquelas cidades de praia que a gente escolhe passar um final de semana? Em termos de pontos turísticos, não há muito o que visitar em Sorrento. A sua grande atração é a própria cidade em si. As ruas são convitativas para um passeio. O comércio é ótimo e o clima é muito agradável. E de quebra, ainda tem uma vista incrível para o Mediterrâneo. Olha o que eu tenho aqui atrás, olha que maravilha. Essa praia gostosa, né? Esse marzão, olha. E Sorrento, essa cidade vai ficar marcada aqui no Especial Bem Melhor Europa, Especial Itália. Todo mundo conhece o limão siciliano, não é mesmo? E o limão de Sorrento? O famoso limoncelo. Com eles são produzidos licores, compotas, geleias, sorvetes, sucos e uma infinidade de receitas doces e salgadas. Do primo piato, a sobremesa. Aqui na terra do limão siciliano, a gente tem que realmente se hidratar. O calor está muito forte, uns 40 graus, mas vamos tomar uma laranjada também com limão, limão siciliano. É muito fácil te locomover na cidade de Sorrento. Você não precisa de um automóvel. Passear à noite é uma delícia. Conhecer seus restaurantes, passear pelo centro ou simplesmente vaguear pelas ruelas da cidade. Com total segurança. E aí, gostaram? Muito legal, né? Essa cidade é maravilhosa. Sorrento é apaixonante. Vai estar voltando, né? Vamos subir. A inspiração está ofegante. Que lugar bacana que a gente está subindo. Vai por dentro, são vielas, são ruelas. Muito legal. Vamos continuar. Vamos continuar. Gente, aqui no centro de Sorrento está muito cheio. O pessoal veio mesmo para curtir. É o verão aqui em Italiãs. Olha só. Vou fazer aqui uma... Olha que bacana, gente. Como está cheio, né? Mas é um centrinho bem gostoso. Bastante loja, tá? Loja de todas as marcas. Gastronomia típica da região. Gastronomia também de outras regiões aqui da Itália. Muito legal, né? Olha só. Aqui é o centro, então, da cidade de Sorrento. Muito legal, né? É isso aí. Depois dessa jornada aqui na Itália, aqui na costa amalfitana também, né? Eu me despeço dessa cidade maravilhosa aqui, né? Que a Michele adorou. Nápoles, os napolitanos. Vamos embora agora. Vamos continuar. Vamos seguir no viagem, hein? São muitos quilômetros ainda pela frente. Estamos saindo de volta a São Paulo e depois Florianópolis, voltando para o Brasil e para Santa Catarina. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Legenda Adriana Zanotto